Review do creme facial Eucerin Anti-Pigmen Noite 50ml, clareamento e renovação noturna. O creme facial Eucerin Anti-Pigmen Noite 50ml é uma poderosa adição à linha Anti-Pigmen da Eucerin, projetado para o tratamento eficaz da hiperpigmentação durante a noite. Este clareador de pele é formulado com o ativo revolucionário Theamidol patenteado, que reduz a hiperpigmentação, proporcionando resultados visíveis em apenas algumas semanas. Uma das características mais impressionantes deste creme é a sua fórmula clinicamente e dermatologicamente comprovada, que não apenas reduz a hiperpigmentação existente, mas também previne seu reaparecimento. Isso significa que, com o uso regular, você pode desfrutar de uma pele mais uniforme, radiante e livre de manchas escuras. Além do Theamidol, o creme também contém dispantenol, um ativo conhecido por sua capacidade de contribuir para a renovação natural da pele durante a noite. Isso ajuda a fortalecer a barreira da pele e a mantê-la hidratada, resultando em uma pele mais saudável e rejuvenescida ao longo do tempo. A aplicação é simples. Basta limpar o rosto antes de dormir e massagear suavemente o creme facial Eucerin Anti-Pigmen Noite, permitindo que seus poderosos ingredientes ajam durante a noite. Os primeiros resultados podem ser vistos em apenas duas semanas, e a melhoria continua com o uso regular. Este creme é indicado para todos os tipos de pele com hiperpigmentação, oferecendo uma ação hidratante e renovadora que proporciona resultados visíveis e duradouros. Se você está buscando uma solução eficaz para clarear a pele e reduzir manchas escuras, o creme facial Eucerin Anti-Pigmen Noite é uma escolha excepcional. Experimente e descubra a diferença que pode fazer para a sua pele.